E aí meu povo, bem-vindo a mais um vídeo, já toma seu cafezinho hoje, se não for só vai, vamos ver seu dia comigo, vamos Hoje vai ser pauleira, minha gente, eu vou na cidade hoje, vou levar o Miguel na terapia, na verdade, e vou fazer algumas comprinhas aqui pra casa Que tá precisando, é muito bom fazer comprinha pra casa, né? Principalmente quando a gente tá precisando, eu tô sem copo, eu tô sem garfo Meus garfos, ele acabou quebrando, gente, essa parte aqui, ó, sabe, soltou, e eu tô sem garfo, eu tô sem colher, tô sem nada, minha gente Daí eu tô precisando de copo também, a Heloísa tá precisando de tênis, então eu vou bater bastante perna lá, porque eu gosto de economizar Vou procurar o mais barato, né? Nem sei aonde que vende prato, copo eu sei que deve ter na Americanas ou na lojinha de 13 reais Então eu vou passar, dar uma olhada pra ver qual que tá mais barato e vou trazer aqui pra casa E vou levar vocês aqui mais um dia com nós, espero muito que você goste desse vídeo, se você gostar, deixa o seu like Não esquece, minha filha, deixa o seu comentário, se inscreve no canal se não for inscrito, minha filha, ativa o sininho Não é o Natal, mas mexe no sininho aí, minha filha, vem fazer parte aqui da nossa família e se embora lá pra mais uma aventura da nossa vida A gente se move a base de café, né minha filha? Acabei de terminar aqui a manutenção de casa, corri cedinho já, já fiz o básico, né? Pra sobreviver, que depois que a gente chega da cidade, a gente chega morta e acabada com criança, né? Ó, limpei mais ou menos aqui, tá? Tudo chique e show, tá sobrevivível, né? Aqui pra sala tá aqui, ó, já arrumei as crianças, tão tudo arrumadinho, já escovei os dentes, né? Já lavaram o rosto, já se arrumaram, deu um oi aqui pras meninas, Miguel? Conte pra titia que você vai na consulta hoje? Ele tá bravo que ele tá querendo pegar da Nune lá E essa coisa linda aqui da titia, ó gente, é o conjuntinho que eu comprei no brechó pra ela Paguei 10 reais nesse conjuntinho aqui, tá um pouquinho grande, vai dar pra usar bastante, olha que lindo 10 reais, gente, de moletomzinho, ó Eu achei que super compensou porque é grossinho, sabe? Tá animado pra passear? Vai passear com a mamãe? Vai? Não? E aqui tá tudo arrumadinho, gente, agora é só bater perna, né? Bom demais, né? Música Deixei o Miguelzinho ali na terapia, gente Como que é uma hora, pra bebê não ficar chorando Porque ela fica bem estressada de ficar trancada Eu fico aqui na praça, ó Fazendo o quilo do café, sabe? Andando pra cima e pra baixo Porque ela também não para sentada, minha filha Eu queria ficar sentada, porque eu tô velha Mas ela não para sentada, né? Fica andando assim, ó, caminhando Até a Langevar, daqui a pouco eu vou lá pegar ele, né? Ver o que a médica vai falar Porque cada consulta, né? Ela dá o que foi feito Se ele participou ou não Da gente sai bem feliz, sabe? Bem coração calmo Eu gosto bastante do atendimento dessa clínica E estamos aqui Daqui a pouco vamos lá pro centro, bater perna Adoro bater perna aqui no centro Pra gente ver as coisas Nem que não tiver dinheiro, sabe? Só pra ver, coisa pra casa assim é muito bom, né? Eu estou nessa praça aqui, que tem um chafariz Ó, bem bonito Acho linda essa praça aqui pra tirar foto Quando eu casei, essa praça tava fechada Mas eu acho linda pra tirar foto de casamento Mas tava fechada quando eu casei Daí eu tive que tirar no meio do mato Igual uma vaca no meio do mato Mas ficou linda a foto do casamento também Mas eu acho que a praça mais bonita Que tem um chafariz, ó Bem bonita A Rafaela tá aqui também, né? Fazendo o quilo do café Andando pra cima e pra baixo Saímos da consulta do Miguel A médica terapeuta, né? Disse que ele tava muito quieto Né, senhor Miguel? Falei pra ela que tem um milagre Porque o senhor Miguel não para, né? Olha aqui pra mamãe Tá triste hoje? O que você vai fazer na cidade? Olha aqui pra mamãe O que você vai fazer lá? Olha aqui O que você vai fazer lá? Vai lá? O que você vai fazer? Ele tá querendo comer Ele apontou pra barriguinha Vai comer? Comer Ele fica louco de feliz, gente Agora estamos indo lá Agora é só ir reto aqui Vou passar nas lojinhas pra ver meia Pra ver se eu acho as coisas barato, né? Vou pichinchar bastante Vou levar eles pra comer, né? Levo tudo comido embora, né, Rafa? Daí já vai pra escola Pega aqui a PP da neném Aí a Heloísa gosta de De forjar com os irmãos dela, né? O que que tá brava? O que que tá brava? Não jogue Estude a ação do Miguel Tem que ficar baixando Pra pegar a PP dela Hum, que fase, não? Que fase E essa é minha correria, gente Eu todo dia de terapia Limpo a casa correndo Na par da manhã Escrava do lar Venho e trago ali na terapia Daí quando não tenho dinheiro Eu vou direto embora Daí quando sobra algum mês Eu venho aqui pro centro E vou comprando as coisas devagarzinho Que falta pra casa, né, gente? Aos pouquinho a gente vai terminando Enxovalda, gente Graças a Deus, né? A gente vai nessa lojinha do chinês É Panda Home Nunca tinha visto o nome dele Porque eu chamo De lojinha do chinês, gente Vamos ver meia lá Aquele dia eu vim aqui E tinha meia bonitinha Baratinha Vamos dar uma olhada lá Pra ver se tem ainda É aqui, ó Tem bastante meia mesmo Meia grana 1% de meia pra criança Olha, bem bonitinhas as meias Olha essa, Rafa Que linda Quantos que vem? É três ou duas? Ai, que belezinha, gente Será que não tem pra mim? Ai, meu Deus Que linda Bem delicadinha Será que serve? Você, Rafa? Ah, não 35 40 Nem pra mim serve A toca Linda Que belezinha De carrinho, Gal Ai, que linda, gente Mãe, eu tenho Qual o número que você causa 19,23 Olha, essa tá bonitinha, né? Ó, 9,99 Gente 3, meia Eu tenho 31 Quer uma, paizinho? Tá Deixa eu ver aqui o tamanho 4 a 6 anos Ó, bem essa Será? Não Material da escola tá tendo Você já tem, já Vamos ver aqui Aqui que eu vi Meinha tá Bebezinho Ó, tem tanto De rapante também, ó Ai, derrubei Mão tá mole Ó, 0 a 2 0 a 2 anos, isso? Será que dá no pé da Lulô? Acho que dá, né, gente? Dá Peraí, a mãe já vai lá ver Ou leva um maiorzinho pra usar mais Porque a gente é dessa, né? Comprar maior pra usar mais Ó, 2 a 4 Eu acho que essa daqui vai ficar bom Vou levar duas Pra... Porque ela não tem, gente, ó 0 a 2 2 a 4 Vou levar mais escurinho, né, gente? Porque lá em casa, encarga rápido Sabe que belezinha? Leva esse daqui, ó Segura Tom, pega esse daqui, filha, ó É Vamos procurar pro Miguel também Eu vou levar duas Você já tem meia, né, Rafa? Deixa eu ver pro Miguel O Belzinho Desce aqui um pouco o Lulô Que eu não tô aguentando mais, filha Deixa eu ver Eu acho que essa daqui é muito pequena Pra Miguel 3 2 a 4 Eu vou levar maiorzinho Pra Miguel também Pra usar mais Ai, essa daqui é gostosa Bem no friozão, né? Tá saindo 20 reais Pra quem trabalha, ó Com bota Coloca, fica bem quentinha a perna Ela tá precisando de xuxinha, gente Ó, tá saindo 2 reais cada uma Vou pegar Duas rosas, minha gente, ó Porque Ela só tem uma, né? Acaba perdendo Às vezes você tem que ficar de cabelo solto Pra fazer colo Tiara não, Rafa Você nem usa Tiara, ela gosta de usar mais cabelo assim, preso Daí Tiara não Não tá no nosso planejamento de hoje Ó, gente Aqui tem um Talé Talé Sem o cabo, gente Ó Eu acho que daí dura mais, né? E aqui não tem Dá uma olhada Em outra loja Pra ver Ó, aqui nessa fileira Tem assim, ó Mas daí você tem que comprar separado Tá 17,90 cada um Essa daqui é da boa, né? Ó, essa daqui que vem mais Tá 18,90 Ah, e assim também, gente Ó Soltos Tá 1,90 Não O colher de sobremesa Tá 1,90 Olha, é desse daqui que eu falei pra vocês Olha só Mas não tá tendo colher, né? Ó, 1,90, gente Ó 3 3,50 Mas não tem colher, ó Acabou a colher Isso daqui que seria boa, né? A gente tá precisando de colher Ah Deixa eu ver esse daqui Ah, esse daqui são colher de sobremesa Tô querendo colher mesmo pra comer rango Comida Mas é tudo em madeira Acho que não vai combinar É 3,90 cada um rápido Eu acho que compensa mais comprar de pote Que vim bastante Não sei Coisa que eu tô precisando lá pra casa São esses potinhos, minha gente Mas eu acho tão caro Potinhos sair 7,90 Eu sou da época de 1 real Não tem mais lojinha de 1 real Mas eu tô precisando muito Vou ver se eu pego pela Shopee, né? Que vem kit com 10 por 20 Ó 8,90 Um potinho pequenininho Bom que vai dar bem, né? Eu já gosto de pechinchar mais Pra potinho Mas eu tô precisando muito Muito, muito, muito Não tem potinho pra guardar nada lá em casa Tô vivendo de pote de margarina Ó, gente Os pratos de vidro Tá saindo 4,90, ó Achei bonitinho Ele é decoradinho A volta Mas só tem desse 4,90 Ó, tem desse estilo aqui, ó Bonitinho Vou dar uma pesquisada em outro lugar Pra ver se eu acho mais em conta Tem esses decorados Que eu acho lindo Mas cada um tá 17,90 Daí já sai fora do nosso Nosso orçamento, né? Tem bastante coisa pra casa Tem mantinha, ó Olha essas mantinhas, gente Dessas daqui, ó Pra cortar Pra fazer manta pra sofá Faz duas, né? E tem almofada Que um dia também Conseguirei algumas Pra colocar capinha, né? Fazer aquela decoração bem linda Olha essa Que delícia, gente 41,90 Que solteira Bem gostosinha Bem macia Olha só, meninos Tem bastante coisa pra cabelo Aqui também, ó Eu quero muito testar Esse daqui SOS pra emborrachamento Que diz que é muito bom, né? Esse daqui, ó Morro de curiosidade De usar essas coisas Daí no ar Bem legal Bem completinha Essa loja Do Patati e Patatá Né, amiga? Bem legal Tem perfume, né? Esses body spray Que cheiroso Pronto, chegamos aqui na Americanas Vamos lá ver o valor dos copos Aqui uma vez Muito antigamente Eu vi que tinha kit De copo com prato Não era muito Mas dava pra sobreviver, sabe, gente? Ó os ovos da Páscoa Não preparado, mães Faz daqui, gente, ó Vem 12 peças R$64,99 Ó Copo e prato E tem esse daqui R$44,99 Vem quantas peças Vem 8 peças Acho que é 4 pratos e 4 copos, né? E os copos bem grandão Tá saindo R$22,99 Agora vamos fazer as contas aqui Pra ver qual Ó, esse daqui tá saindo 4 copos 4 prato fundo E 4 prato raso Mas eu não uso prato raso, gente É mais prato fundo mesmo Que a gente gosta de comer bastante, né? Eu acho que eu vou levar esse daqui 4 em 4 E um jogo de copo Ó, gente Achei esse faqueira da Martinazo, ó R$34,99 Vem 20 peças E não tem o cabo Como eu falei pra vocês, ó Ele é assim E tem esse da Tramontina mesmo Que vem 20 peças também E tá R$50 Agora eu não sei Tô em dúvida Ai, meu Deus Tem esse daqui, gente, ó Que vem com 12 peças R$22,99 Eu acho que a da Tramontina Não deve soltar o cabo, né? Não sei o que eu faço agora Tem esse daqui Da mesma marca ali de cima Que tá R$30,00 Tem o cabo, ó Mas eu acho que eu vou levar esse Que não tem o cabo, gente, ó Que tá R$35,00 Acho que vai ser esse mesmo Tramontina é melhor, mas Tá mais caro, né? Vamos economizar Ó, acho que eu vou pegar Dois kits desse daqui, gente No lugar desse Eu ia pegar um desse E um copo, né? Mas como eu tô precisando Muito de prato Eu vou levar Dois, né? Que daí já fica com o pretinho O mesmo kit Daí Acho que vai ficar mais bonitinho R$44,99 cada um É copinho pequenininho, sabe? Bom pra tomar café Ó, gente O brilhante tá saindo R$17,99 Vou levar um Que eu vou ter que lavar a roupa Na hora que eu chegar lá em casa Já aproveita e já leva daqui Que não precisa ficar parando No mercadinho Olha só I wanna be free of this heart Yeah I wanna feel your arms around me I need you more I need you here More than I would like to admit Let's forget about tomorrow Yeah Should I hide away forever? Should I close my eyes And never again Hold you tight Call you mine Think about you every time I remember that it's over Yeah You never break You never lie You never ever scared of the dark So why am I The one who cries I'm so afraid to be left behind Think about you a lot It's almost like I can't stop Can't stop Yeah You never lose And all you mean So I've been trying hard To pretend That I'm okay It's just a phase And everything is going Just great I think about you Tudo comida Agora eu vou ali ver Se eu tô pra topar a Heloisa Minha gente Tá precisando de tênisinho Sabe Confortável Pra ficar lá em casa Vamos ver se eu achei Um baratinho por aqui Ai senhor Estamos americanos Pegamos tanto de sacolona A Jojo no colo Sacolona E tem que atender as crias Pra mim não perder eles No meio do caminho Mas vai dar certo A gente sua Mas chega feliz em casa Né minha gente Ó os três mosqueteiros Os três irmãos Não, não, não Não pude Pois ali a sirene dos outros Daí já viu Ó gente São esses tênis Que tem pra Heloisa Não tem muita opção Tem aqueles dali E esses Essa botinha Eu pedi pra ver Esse azulzinho aqui Que daí não Não tem cadarço E ela não tira Eu achei mais confortável Pra ficar em casa Pra bater Agora no frio Esses daqui Tão lindinho Mas é mais caro Esse daqui Tá saindo 50 Tem esses daqui Tem pra menininho Eu gosto bastante Essa lojinha Porque é mais em conta Tá saindo? Ó Sabe que bonitinho Esse daqui Ó Achei tão engraçadinho Ai que belezinha Tá saindo? Yeah, we're gonna win The struggle we're in It's never goodbye It's never goodbye Till it's over Gente, acabei de chegar Olha que benção de Deus Eu tô muito, muito, mas muito feliz Que eu consegui comprar Meu jogo de prato E jogo de copo Gente, é um conjuntinho Eu peguei dois Pra fazer um conjunto só Daí vem quatro pratos Em cada caixa E quatro copos Daí vai dar oito de cada Gente, eu tô muito feliz Glória a Deus Eu nem acredito Gente, primeira vez Que eu compro prato Na minha vida Deus deu a oportunidade Eu fui lá e peguei Olha só Daí eu peguei os taleres Também Que eu tava querendo Desse daqui Que não tem o cabo Gente Eu ganhei de uma escrita Linda, rosinha Mas soltou tudinho Daí eu tava precisando Daí eu peguei assim Sem o cabo Sabe? Assim, inox mesmo Daí vem É vinte peças Eu acho que são cinco Cinco trem de cada Que benção de Deus Eu tô muito feliz Minha gente Agora vamos ter os trem Pra poder comer Quando os outros Vêm aqui em casa Eu não vou passar vergonha Também, né gente Glória a Deus Gente, daí eu aproveitei Peguei o... Esse negócio Que eu tava precisando Lá pra lavar a roupa Gente, ó Peguei o brilhante Mesmo que tava mais barato Eu tô cheia de roupa Ali, como sempre, né Eu vou lavar os trem Aproveitar que saiu o sol E passei lá Pegar um tênis Pra Heloísa, gente Ela tá feia de sapato Ela só tem uma sandalinha, né Daí tá esfriando E ela tá sem Tava andando descalço Daí o nariz dela Ela começou a escorrer Daí eu peguei, gente Esse daqui, ó Só enfiar no pé Sabe aqui, belezinha Meu Deus do céu Ficou um dedo de grande Mas não tava tendo O número dela exato Daí eu peguei maiorzão mesmo Colocar a maminha aqui Tá mil de bom Dá pra usar o inverno inteiro, gente Ai, eu tô muito feliz Glória a Deus, gente Olha que belezinha Ai, não aguento, gente Olha só E é baratinho naquela loja Eu paguei 50 reais nele, ó Daí na lojinha do chinês, gente Eu peguei esse brinquedinho, né Pro Miguel Que ele escolheu Queria dar um carrinho pra ele Mas ele não quis, ó Ela, gente Ela pediu esse daqui, ó Foi 19,99 maquiagem Porque a Rafaela tá mocinha Bem Barbie, né É pra ir pra escola, gente Ela adora essas coisas coloridas Na Americanas Eu peguei esses M&M Que o Miguel viu lá aqui Daí eu peguei um pra cada, ó Era 3 por 10, parece É lá tem promoção de chocolate, né 3 por 10 3 não sei o que Por 10, sabe Daí eu peguei Pra fazer um agrado pra eles E peguei meia, gente Olha só Estão precisando de meia Daí eu peguei 3 parzinhos pra cada, ó 7,99, ó 3 pares Esse daqui eu peguei pro Miguel Eu peguei mais cor escura Assim, ó Dessas 3 cores aqui Pra bater pra ir pra escola Pra ficar em casa Um dia de frio É tão gostoso Ficar de meia, né Peguei pra Eloisa Ó Deixa eu ver Esse daqui é da Eloisa Ou da Rafa Esse daqui é da Rafa, gente Ó Esse daqui foi 9,99 Um pouquinho mais caro Vem 3 também Mas é porque tem bichinho Detalhezinho assim, ó Tá vendo 3 meia pra ela Eu não peguei bastante pra Rafa Porque esses tempos Eu peguei um pacotão pela Shopee Eu só peguei Porque eu fiquei com dó De pegar pro menorzinho E pegar pra ela Eu peguei aqui um pra ela também Mas ela já tem, ó E peguei 3 pra Eloisa Que a Eloisa tá feio Feio mesmo de meia Olha que belezinha, gente Do porquinho Daí tem os bichinhos E esse daqui foi 9,99 A do Miguel foi mais barata Do que a delas Ó E mais esses daqui, ó Achei que eu tinha pegado 3 Peguei só 2 Mas vem 6 meia, gente Ó Que benção Tá vendo Ó 9,99 também Bem bonitinho Bastante cor bonita E peguei 2 laciquinho Ó Pro cabelo da Rafaela Que ela tá sem Esse trem aqui E toda vez que vai pra escola Cadê o bendito lacinho Some tudo, né Daí eu peguei esse daqui Vou dar pra ela guardar lá Foi 2 reais cada um E lá na lojinha do chinês Gente, deu 80 e 84 Essas coisas que eu peguei De meia, sabe Esses trem aí E lá na lojinha Acho que é da Americanos Esse Da Americanos Deu 152,95 Ó Com os pratos Com os 30 Taler, ó E aqui, gente Foi lá na loja do calçado Ó 49,99 50,99 E eu tô muito feliz, muito grata a Deus, gente Porque eu sei que é tudo por permissão dele, gente Que eu tô podendo comprar minhas coisinhas pra casa Era um sonho meu poder comprar meu enxoval, gente Desde que eu casei, só agora eu tô podendo fazer meu enxoval do jeito que eu quero Eu tô muito feliz, muito grata a Deus por tudo E grata a vocês também, gente Porque eu tô realizando esse sonho de poder comprar as coisinhas Pra meus filhos, pra minha casa, graças a você Graças a você que tá assistindo o anúncio Obrigada, meninas, por tudo Obrigada por estar aqui comentando bastante E deixando o seu like É muito importante pra nossa família E eu desejo, né, que vocês possam realizar seu sonho Que vocês não desistam de correr atrás do seu sonho, gente Porque um dia chega e Deus é maravilhoso o tempo todo Nossa vida, minha gente Eu tô muito feliz, muito grata a Deus E eu não me canso de agradecer Porque eu sei que é a mão dele aí na nossa vida, né, minha gente Bora lá continuar com esse programa Porque eu tô cheia de roupa pra lavar, minha filha Bora animar, colocar os trem e tudo ali Porque a gente não sabe quando que vai chover de volta, né Então a gente tem que aproveitar o sol e tacar letal na casinha velha, minha gente Simbora Quando eu falo que eu tenho roupa pra lavar pra vocês Não é brincadeira não, minha filha Olha só Nem minha própria árvore de Natal, minha gente Eu vou separar tudo aqui, ó Tenho o tapete aqui pra lavar também Vou dar uma organizada aqui que tá Nossa Senhora, misericórdia de Jesus Essa bagunça toda Aproveitar que o tempo abriu E lavar rapidinho, né, gente Vou bater tudo no tanquinho Vou passar na máquina só pra centrifugar e rapidinho nós termina, né, Heloisa Né, Lolo Vambora Hum? E esse negócio aí é um perigo, não? Um perigo, como que faz? Como que faz? Mostra pra titia Ih, foi embora Ó lá Meu Deus, tu tá vendo Que perigo Já brigam à toa Imagina com esse trem, hein Não, 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 não Nobody told me to settle down Day nights and late nights don't get around But there's something about you Something about you I like About you I like You're crazy for saying I should slow down But maybe I'm escaping the love we found There's something about you Something about you I like About you I like I get too drunk and too scared and lied to you If only you knew I would die for you One of us, one of us Gotta say the obvious Nobody loves me better Nobody loves me better Nobody loves me better Nobody loves me better Guess I'm just too scared to settle down There'd be many nights I got too high And almost left town But there's something about you Something about you I like About you I like Nações separadas Tapete, pano de chão, enfim Minha roupa com a do Adriano Tudo encardido, né, minha gente? Roupa de cama Pano de pratos, ó Eu vou deixar de molho pra desencardir Que estão bem encardidos E aqui as roupas das crianças Eles estão se matando lá no fundo Mas estão vivos É porque eles estão tomando banho Eles tomam banho junto, minha gente Vocês imaginam, né Aqui eu já enchi a água Olha só Minhas coisas estão bem sujinhas aqui, gente Porque aqui chove, ó Aqui eu só tenho um pedaço, ó Pra poder lavar a roupa Daí acaba chovendo aqui Acaba sujando Por mais que eu limpe Chove aqui Eu não vejo a hora do Adriano Fazer minha lavanderia aqui pro fundo Tô conversando Tô fazendo a cabeça dele Se Deus quiser vai dar certo, gente, ó A gente vai fazer um puxadinho aqui, sabe? Vai fazer um pedaço só Porque é caro, né? Esses negócios de construção Não é barato não, né? A gente vai ver se faz um puxadinho Vai ficar até mais fácil, né? Pra lavar e já vim estendendo Vamos ver já Olha, minha gente Porque eu só tenho esses pedacinhos aqui, ó É bom, ajuda Mas acaba molhando todas as coisas Acaba embolorando, né? Deu ter que lavar ainda mais roupa, né, Eloísa? Tá parecendo aquela mulher lá Daquela novela lá Do meio do lixo lá A Lolo é a dona Lucinda Que judiação Que criança Triste no meio De um mundaléu de roupa, mamãe Não desgruda Né? Então se embora Lavar roupa também Desde pequena Já vai aprendendo Como que faz os treinos Né, Elo? Mande beijo pras meninas, então Mande beijo Sai do mundaléu Da roupa suja aí Tudo seu aí, ó Tudo seu dos seus irmãos aí Tá vendo o tanto de roupa Que vocês sujam? Bonito mesmo I want to be daring Baby dance the night The way I let my head down If I want Don't you just get tired Chasing fame And being pretty all the time Doesn't sound like fun You can do better Let me show you What a good time looks like You can do better So much better I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I want to be silly, baby Dance the night away I'll kick my shoes off If I want Let yourself be free And maybe you will find That there is more to life Than being pretty Honey, let's just face it You can do better Let me show you What a good time looks like You can do better So much better I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better You can do better You can do better I want to do better I'll do better I'll do it I'll do it I'll do it I'll take it I'll do it I'll do it I like it It's good to hear it It's good to go To be with three kids It's easy to go to work You can do to look at the钱 It's great to research I'll do it It's fun to see it I hope you guys are curious about this video If you've enjoyed Comenta aqui pra mim saber, deixa o seu like Seu comentário que é muito importante, um grande beijão A todos vocês e até o próximo vídeo